Pessoal, estamos de volta aqui, né? Como ontem nós colocamos aqui, pessoal, vamos usar escada com o judiazinho, foi? Com o judiazinho. Aí hoje nós viemos aí tirar e parece que pelo jeito ninguém sabe se ferrou, né? Agora aqui beliscou, beliscou com força aí, né? Pelo jeito as linhas estão aqui, estão esticadas. Como aquelas linhas estão ali, né? Vamos passando ali e vamos mostrar para o pessoal, né? Parece que só tem uma ou duas aí que não está beliscada, pelo jeito assim. Agora as outras, beliscou. Então nós vamos olhar se ferrou, né? Vamos lá, vamos começar a tirar aqui, né? Essa aqui é a primeira, né? Essa é a primeira. Essa aqui pegou três ontem, não foi na tarde? Foi, essa nós pegamos três com uma salinha só ontem, foi? Foi com a salinha. E outra ali, foi quatro no total, né? Foi. Deixa eu olhar essa ali. Olha como está ali, está esticada aqui, está... Aqui está dando tom, viu? Nem corta de viola. Vamos ver o que vai ter nela, né? Vamos olhar, né? Vamos olhar, né? Dentro do mato. Tá. Olha. Errou não? Já mandei bem mais. Não, foi. Acaba com essa que o anzó vem... Maneiro, né? É. Parece que o Jundé é a melhor, né? Essa já não aprovou, não foi? Onde está a isca, será? Tá não, o bicho carregou. Só o anzó, lá. Só o anzó. O escada foi boa, não? Foi boa, né? Engolei a isca, né? Engolei com tudo, não foi a isca? Foi. Vamos para a outra. Essa aqui é com boia. Eu acho que essa não beliscou não, viu? Será? Tá lá. Tá lá no meio de moto. Na agulhinha. Agora essa aqui sem boia. Olha o estado da linha. Essa dali tem um negócio... Tem um negócio rodando nela, né? Na boia? Na boia, assim. Olha a minha visão. Tá beliscando, assim. Rodando, né? Rodando. Essa aqui tá esticada, não é? Pro jeito da linha. Mas eu acho que não tem peixão nela. A minha é solta. Tá solta. Tá solta. Olha o que. Tá. Ainda tá com a isca. Só um pedaço, não é? Só. Vou botar a cabeça do Juliasinha. Tá vendo? Não. Não, não. É um Juliasinha. É um Juliasinha. É um Juliasinha. Ficou só a cabeça. Ainda não deixou com piaba, né? Não pode ser piaba, né? Pra aqui tem peixe, com certeza, né? Essa aí tá... Tá esticada, ai maria. Duas, né? É. Três. Uma pra terceira. Ela puxou pra aqui, não foi? Pra trás. Agora eu vou botando. Vamo ver Vamo ver Vamo ver que ela tá pra trás lá Tá pra trás mesmo Ela foi pra frente ali num dia e voltou Foi Olha lá lá no meio Tá vendo Tá no meio Ela puxou pra um alecrim mesmo Foi Olha tudo de mato que ela vem Não consegue nem ver se vem peixe um monte de mato desse É bom que vai limpando né É Quebrou 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 não, tô toto Só que tá lá ela Aquele bicho ali É lá que ela ficou lá que nem naquele dia Ontem ela ficou assim não foi Ou tá morto ali É bom ir dar olhada né É Esse bicho já vazou Não, mas tá lavou do alecrim É porque o cetel acaba de entrar aqui O anzol Tá feliz ferro né Ou rasga a boca dela É Acontece rasgar o queixo dela e ficar né É Ele é raso É Uma parada pra ter entrado logo né É É É muito raso não aqui É rasinho É rasinho É rasinho Só dá um gogó do paba Ficou não Tem jeitinho de peixe Mas ficou não, tem jeitinho de peixe Para a chuva É É Tá não Tá não Tá não Ainda é marrinho Tem essas maliquinhas aqui né Ué Já soltou aqui mesmo Soltou A luz Olha como tá as linhas Pra que o pessoal tenha uma noção aí de casa Tudo esticado Vamos ver se nós conseguimos entrar ele bonita aí Então é isso aí gente Tiremos já Uns seis Já tem uns quatro anzol Tem quatro anzol Tem quatro anzol ou tem três só Papai só tá contando três É Tudo esticado Mas até agora Pra ele que é bom nada Vamos ver mais um aqui Só tava prometendo que Vamos ver Tá bem feliz Mas não era não Agora nesse tanto aí Onde é um rabanado aí Pra mim era um alinhado Mas não era não É essa outra É essa outra E pode ser essa também né Pode ser essa É isso que eu tô vendo Olha Dentro do mato Coloca a pasta vinha só pra esse canto hoje Foi? Foi Olha A linha tá gritando dentro Deixa ela encostar um pouquinho pra eu ir atrás Que é só que vou montar uma linha já meio usada cheia de nó né Só sei que quebra né É Aí se o cabo quebrar ela vaza né A pasta veio todinha pra cima não foi? A pasta voltou não foi hoje? Foi É É O que diga se ela entourar vinha É É Se ela entourar é besteira É perigoso é um anzol né É É Se essa ficar segura Segura mesmo vê Segura aqui com essa mão Segura aqui Pra ela não voltar que eu vou na cola dela né Sim Ela tá vinha Ela tá vinha? Tá vinha vagarinho Se passar muito tempo vai ser cara quebra É Rapaz agora é um mato É um agitirana esse mato É o nome do mato? Hum Agitirana é? Não Esse mato aqui apareceu agora Ninguém sabe nem como é o nome dele né Tô dizendo assim que é É que nem uma agitirana Pra gente quebrar né Sim é Esse é um traíra boa aí de embaixo Olha Hum Pareceu um anzol? Pareceu não Nem anzol nem a traíra Nem anzol nem a traíra É traíra É traíra né Opa tá mexendo ali Era que tava batendo Era Não era? Era ela mesmo É boa? Opa Eita traíra boa Ave Maria Hã? Essa é bonita viu Tava com o tempo onde é essa hã? Não diga a tua que aí Hã? Não diga a tua que tem muleca boa aí Tem traíra Rapaz que traíraão é? Essa é grande Tá poxa Por isso que ela deu uma beliscada com força não foi? Foi Rapaz Repara que traíra Levanta ela aí pra só ver Tá jumentona Até os cavalos admiraram ali repara Os cavalos tão aqui Olhando o vídeo também Mas rapaz Olha o tamanho dessa traíra Agora essa daqui vai ser no coco hoje É? Essa daqui vai ser no coco Levanta ela aí pra cima Tá poxa Coisa que tava que nem uma garrota não era? É Era puxando a linha Menino Aí esse coisinho aprovou não foi não? Aprovou viu? Tá traíra Eu tô com medo dela barroar Eu disse Só você ontem que aí tem uma jumenta boa Foi Nunca foi secado né? Não E não sei como esse anzol segurou não Repara o tamanho do anzol Ela engoliu Só ficou Ué só ficou porque a estojinha é de aço não? Foi Daquele de fábrica É Tem uma linha aí que foi feita em casa mesmo foi? Foi feita em casa mas não é boa não O certo é esse de aço não? É Se bilhas ficar uma traíra dessa aqui Daqueles estojinhos Vai perder a traíra São traíra pra quantos quilos né? Quase dois né? Rapaz Se tiver só uma balona de testar Mas o primeiro dá dois quilos Tem a de Romero em casa Só nós perde É Eu vou tirar só pra mostrar o tamanho do anzol Que ficou essa traíra Para o tamanho do anzol Oxe Do pequeninho mesmo Do pequeninho Daqueles que nós pegassem as frangotinhas né? Eita fechão Essa bicha bonita viu? Essa é bacana viu? Nós vamos logo logo a Deus querer Vamos tirar umas dessas lá na barragem né? Na barragem tem muito tá? Vamos começar a baixar agora Vamos começar a dar umas pescadas boas aí Que a Deus que não Nós vamos pegar as molecas pra pra lá também né? Olha o cara fica viciado no bairro dele Rapaz já tem mais do que essa aí dentro Tem né? Ah tem Pequenininho, açudinho Só pra esse açudinho aqui Se for chocheiro É uma d'água né né? É É porque não tem dinação A água dele aqui é só da chuva mesmo né? Ainda tem mais duas pra tirar é? É eu não sei se nós teremos nove não né? Vamos ver quanto tá aí Vamos olhar direitinho pra não perder né? É Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove é só tem duas Tem duas Vamos tirar aqui e daqui a pouco a gente volta Se tiver peixe a gente mostra É E aí pessoal Acabando tirar agora né? Tinha mais duas né? Mais duas No caso aí das três derradeiras que tinha aqui Ferrou três não foi? Tinha três derradeiras Três derradeiras Lá pra cima não beliscou Se beliscou mais não ferrou Mas aqui Beliscou E ferrado né? Tem uma média e pequena né? Uma pequena Na mãe E as duas fias né? Essa aqui nós vamos levar Porque de qualquer maneira Já passou a noite ferrada né? É Agora madrugada tá meio combalida Mas nós ia soltar ela Da água de novo né? A minha é fraca A minha é fraca Agora uma dessas daqui Fazia tempo Fazia tempo Não, tava com tempo que eu tinha pegado Eu peguei uma aqui nesse açude grande Daquele que acabou não foi? Era desse tipo aí né? Desse tipo aqui nós peguei muito né? Tem negócio de chegar aí nesse açude Pegar quatro, cinco ligeirinho desse tipo aqui né? É Mas esse na barreirinha aqui Parece que tem uma delas aí também Tem muita não? Tem muita É pessoal Ainda vamos ficar aqui com esse vídeo de hoje pessoal Hoje aprovou né? A isquizinho aprovou Aprovou E até o próximo vídeo aí Valeu pessoal Valeu galera Quem gostou aí se inscreve no canal Deixa o joinha E até a próxima se Deus quiser